Olá, o vídeo de hoje está super legal. Estou aqui na Triumph para conferir dois grandes lançamentos no Brasil, que é a Boba e a Street Scrambler. O Claudio, gerente de pós-venda, vai mostrar todos os detalhes sobre esses lançamentos. Confere aí! Então, essa foto diz muito do caráter que ela tem de nascer. Então, é uma clássica, é uma clássica muito atualizada, uma clássica nascida para ter diversão, esse prazer de colocar. E o que mais ela tem? Ela é pronta para qualquer estrada. Então, a gente olha o caráter dela é misto. Lançamos a Street Twin. Twin, modelo de entrada, modelo de joga, modelo mais um plano. Vocês acham que tem um uso mais misto? Então, entendemos que esse produto faz sentido aqui para nós, em todas as competições. E o estilo? Então, a gente percebe claramente uma moto um pouco mais alta, para o cliente conseguir andar em pé, mudar na cidade, então ela está muito bem adaptada para todo tipo de terreno. E o que mudou nela, quando a gente olha no nome? Então, o que não ficou um pouco mais largo, como a gente olha, e as pedaleiras um pouquinho mais avançadas. Por quê? A gente precisava ter esse compromisso da moto, ser utilizada no asfalto, mas também, no caso do cliente andar em pé, ela tem um bom posicionamento. Além disso, a gente tem a roda 19, roda ralhada para ter aquela resistência de impacto, O motor é o mesmo da Twin, com 900 centímetros cúbicos. E embora venha com menos cavalos que o anterior, o novo motor entrega mais performance, conforme o Claudio explicou. E aí a gente compara um pouco da anterior, apesar da gente não ter aqui, com muito mais toque e toque dela onde a gente precisa. E falando de potência, são 55 cavalos. Quando a gente olha o caráter, está da mesma forma, né? Você sente nitidamente, quando você acelera o motor, o mesmo motor da Twin, né? Ela entrega onde você precisa. Então, realmente, é uma potência bem relacionada. Bom, para quem gosta de estilo clássico aí, não abre mão do off-road, a Scrambler está ótima para esse público. Ela está bem bonita. Gostei muito, o guidão é mais alto. Uma coisa que eu achei muito bacana é que ela vem de série com esse suporte aqui. Muito legal. E também com o banco do garupa. Aquele banquinho lá que é muito confortável, mas é alguma coisa. Então, você pode substituir e trocar pelo banco do garupa. Outra coisa interessante é, por ela ser o off-road, ela tem essa característica de ter o escapamento bem alto, né? Uma coisa bacana é que eles colocaram um protetor para não queimar aí a perna do piloto, mas só no dia a dia, só testando a motocicleta que eu vou ter uma real noção se esse protetor resolve ou não. Mas é isso. Ela está disponível já na rede de concessionários, em três cores. Tem os homens bonitos, mas é basicamente vermelho. Esse verde que está super lindo e também preta. A partir de R$41.990. Um motor muito robusto, com a linha de pneus muito forte. A moto tem que entregar potência e torque, colar a roda no chão e ter um 0 a 100 no menor tempo. Tanto que o nosso lançamento global foi justamente naquela competição de drive racing para ver justamente o composamento dessa moto. Então, traz muito esse arqueza. Mas, como nas clássicas, ela tem ABS, ela tem controle de tração, muito fáceis e de uso muito simplificados para o dia a dia. Ela é um motor que a gente coloca sempre, já comentei, grande parte dos e três, mas é o mesmo motor 270 graus que a gente tem na família. Ela tem motor high torque. Então, de novo, a Troy-Field clássica fala muito do torque. E é o que a gente entende que é um atributo fundamental para a condução. Você vai sair da moto, você percebe, acho que nitidamente, o elogio, o atributo, vem daqui. Então, a gente compara aqui, grande parte da obra, a gente compara com a bolha do T120 e aqui, né, nós não temos o nosso mercado, mas é uma comparação natural Speedmaster, que tem uma garupa que tem principalmente nos mercados americanos. Mas a gente percebe que, de novo, o torque está muito alto nessa região onde a gente está acelerando uma moto. E a potência, 77 cavalos. Então, de novo, as curvas muito limpas. A T120, ela acaba tendo um pouquinho mais de potência aqui no final, mas justamente para o peso da moto, para a característica da moto, a gente acaba tendo um bom compromisso. Bom, a Troy-Field trabalhou para pegar uma motocicleta aí, bem no estilo Bobber, que é tirar tudo o excesso, deixar realmente os detalhes, aquilo que realmente interessa. Então, é bem legal, porque o amortecedor traseiro você não consegue ver, está bem escondidinho. Um detalhe muito bacana, que se reflete em conforto. O banco, ele tem níveis de ajustes, então acaba se adaptando aí para a maioria dos pilotos. O painel também está bem bacana, e tem computador de bordo. O peso são 228 quilos, não é tão facinha de levar, mas o pessoal da Tronf garantiu que a ciclística é muito legal. E o preço da Bobber é a partir de R$ 49.990, e já está disponível nas redes de concessionários, para teste aí, para você comprar a sua. A Tronf também traz roupas e acessórios, para te deixar no estilo da sua motocicleta. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like para mim, e se inscrever no canal, se você me ajuda muito. Em breve, vou testar essas duas máquinas, e eu vou conseguir dar a minha opinião, bem detalhada sobre elas. Até a próxima, foto B. O Brasil é a Bobber Street Scramble. Oh, tem outro ali, tem outro ali, ele está me atrapalhando aqui a gravação, pelo amor de Deus, deixa eu gravar.